Olá, tudo bem? Eu sou a Regina. Hoje quero falar sobre um produto que já é o queridinho da mulherada, o Max Goldfills e se você chegou nesse vídeo querendo saber mais sobre ele. Se realmente ele funciona fica até o final desse vídeo que eu vou contar tudo o que você precisa saber antes de você finalmente comprar esse produto. Mas antes já deixa o seu like e se inscreve no canal para que eu continue trazendo mais vídeos como esse. Então eu tenho alguns alertas importantes para te passar. Então presta bastante atenção no que eu vou falar o primeiro ponto de atenção é cuidado com o site o qual você vai comprar o Max Goldfills porque hoje esse produto é apenas comercializado no site oficial e para te ajudar eu deixei o link do site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo. Max Goldfills é a solução perfeita para cuidar da saúde dos seus cabelos. Ele acelera o crescimento dos fios em 6 vezes, previne e reduz a queda do cabelo. Combate a calvície feminina, hidrata e dá brilho. Você tem cabelos mais saudáveis e volumosos, uma forma 100% natural e zero efeitos colaterais e o Max Goldfills é enriquecido com as melhores vitaminas. A fórmula mais completa do mercado e é capaz de reduzir a queda desde a primeira semana de uso, ele é para você, que deseja um tratamento prático, eficaz, barato para devolver o brilho, a maciez e saúde dos seus fios. Com nota máxima em todos os testes, mas Goldfills é registrado e aprovado nas maiores agências de vigilância, como Anvisa e FDA. O Max Goldfills possui tecnologia exclusiva que recupera os folículos de dentro para fora, oferece hidratação intensa, selas cutículas, nutre o bulbo e restaura a estrutura capilar. Não engorda e não foi testado em animais. Com apenas duas cápsulas ao dia, de preferência ao acordar você encontra tudo o que seu cabelo precisa. O kit mais recomendado é o kit com 5 potes que garante um ótimo custo-benefício e ainda com frete grátis. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que esse produto tem uma garantia de 30 dias, se você não tiver satisfeito com os resultados. Você pode entrar em contato que todo seu dinheiro será devolvido, sem perguntas e sem complicações, então você não corre risco algum. Lembrando que para você conseguir ter resultados você precisa fazer o uso correto desse produto. E atenção se de fato você queira realmente comprar o Max Goldfills não esquece que você precisa comprar ele pelo site oficial que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado muito desse vídeo, e realmente espero que este vídeo tenha ajudado você. E não se esqueça o link do site oficial está abaixo na descrição deste vídeo. Evite fraudes e riscos à sua saúde comprando Max Goldfills em outro lugar que não seja pelo site oficial. Até logo!